Você vai pra Búzios achando que você tá maneiro pra cacete, aí você chega lá e você encontra uma galera muito melhor que você. Porque lá é o seguinte, a gataria lá é maciça, tá? A galera bonita mesmo, nasceu bonita, cabelo bonito, corpo, tanque, tudo maneiro, entendeu? Aí o que você faz? Você volta pro Rio, direto pra uma academia, pra, ó, tentar dar uma guinada pra no verão que vem, quem sabe você chegar lá tentando alcançar alguma coisa ali. Chegar ali, mas é difícil. Porra, adoro passear nessa Rua das Pedras, velho. Porra, eu gosto muito, cara, porque aqui é cheio de mulher gostosa, mano. E aqui, essas mulherzinhas de Búzios, elas são muito maneiras, cara. Porque essas mulherzinhas, elas são todas queimadinhas, né, de sol, né? Aí ela ainda passa aqueles creminhos, né? Porra, fica tudo cheirosinha. Aí você chega aqui na Rua das Pedras, porra, você pensa o que? Já é, né? Self-service, né, velho? Mas, porra, como é que vai fazer pra competir com os caras que ficam aqui juntos? Os caras com 1,80m, velho? Porque o negrinho nasce hoje em dia, já nasce com 1,80m, tá entendendo? Não sei se eles botam aquelas porra de, é, injeta frango, né? Vai hormônio pra frango, né? Porra, os caras já nascem com 1,80m. No Rio Copa 3 camisa que você considera maneiro e vem pra cá, chega aqui, acha que tá se achando. Não dá pra competir com esses caras, não, velho, entendeu? Eu tenho vontade de chegar pra esses caras e falar, meu irmão, você malhou direitinho, né, velho? Porra, você fez flexão, tomou shake a porra toda, né? Pra chegar aqui e tirar essa onda agora. Porra, pensando em fazer essa buquê, de repente, cara, de repente até pegar uma baranga mesmo. Também tem baranga, se você catar tem baranga, entendeu? Aí fica com a baranga e foi, velho. Em Búzios tem uma coisa que é o seguinte, de noite você bota uma roupa maneira, tá? Com o perfume, alguma coisa assim, aí você fica maneiro, entendeu? Pra dar uma azaração, entendeu? Pra passear. Agora, e de dia? Na praia, né? Na luz do sol, o cru, o corpo cru. Sem nada, só sunga. Como é que faz? O que tá acontecendo aqui é o seguinte, eu fui chamado pra vir pra essa buza aqui pra relaxar Eu não tô relaxando, cara. Eu tô tensa aqui nessa praia, entendeu? Eu não tô conseguindo relaxar, porque amigo aqui é bonito mesmo, entendeu? As pessoas aqui são muito bonitas, entendeu? E eu tô me sentindo mal de ser eu. Olha aí. Olha o que que acontece. E essa garota é o seguinte, elas são bonitas assim, elas não malharam com esse corpo, não. Porque se elas malharam e tivessem esse corpo, tudo bem. A pessoa malhou, tem um corpo, merece, pertence a ela, é dela. Agora se a garota não vem assim, genética, nasce com a bunda. A pessoa veio com a coxa, veio com a barriga reta, veio com o peito maneiro, tudo maneiro, cabelo maneiro, tudo maneiro. E eu não vim. Então, conclusão, eu tô com vergonha de ser eu, entendeu? Eu quando cheguei aqui na praia, eu sentei aqui, eu tinha um cara aqui com a bunda dura. O cara foi andando pra água, a bunda intacta. A bunda que nem uma rocha. Não mexia a bunda do cara. A minha bunda é flan. Sabe flan? Pudim? Aí é a minha, cara. Não tem jeito. E o meu professor ainda falou, o negócio de bunda é explosão. É você correr, eu consigo aqui tudo e a minha bunda continua flan. Entendeu? Conclusão, eu tô nervoso, entendeu? Votade pra casa, embora. Entendeu? Você é tranquila com o corpo? Sou. Nem malho, nada. Sacanagem, né, gente? A pessoa não malha. Você é tranquila com o corpo? Eu sou. Não malho. Nem nada. Não dá vontade de afogar? Essa roupa aqui dela, gente, é estratégica. Larga. Já é uma coisinha soltinha. Tascou uma bolsa colorida, que é pro seguinte, o foco fica todo na bolsa. A pessoa olha pra bolsa, ó. Não olha pra roupa, não olha pro corpo. É. Entendeu? Você já fez topless aqui? Não. Porque dá pra fazer, né, gente? Bota o cabelo todo aqui na frente, ó. Não dá pra ver nada. Se você botar o cabelo pra frente, é que, ó. No dia sem vento, né? No dia sem vento. No dia sem vento, bota um durex aqui embaixo. Ó, dois durex, não dá pra ver. Foi. Mas nem todo mundo em Búzio tem acesso às mesmas coisas. Por exemplo, o playboazão, garotão, gostosão, ele se dá bem, né? Porque aí ele pega o quê? A gatinha gostosinha, né? A periquitinha. Aí fica tudo certo. Agora, os outros gêneros, eles fazem como, né? A biba, por exemplo. Onde é que a biba encontra a outra biba em Búzios? É difícil, gente. Alô, Mário? Mário Bulhões? Oi, sou eu, Haroldo. Tudo bem? Olha aqui, eu tô te ligando que eu tô aqui em Búzios. Eu sei que você é superinha aqui, ó. Eu não tô achando gay, hein? Como é que eu faço? Já botei na internet, vi dar gay em Búzios e não tô achando. Não, eu tô aqui dando uma volta e não acho de jeito nenhum. Gente, eu tô achando que esses gays aqui, o que tá acontecendo? O povo que vem pra cá que é gay, ele se camufla. Os gays de Búzios, os gays que vêm pra Búzios, eles usam, usam. Eles malham, eles usam camisa de coqueiro. Aí você não consegue achar eles, entendeu? É, a gente que é bicha bicharra e uma sumida. É, a gente que tem pedigree, a gente não consegue achar. É, aí eu tô aqui catando eles e não tô achando. Eu tô de frente com um navio aqui, eu tô quase entrando nesse navio. Que lá nesse navio deve ter viado com certeza. Eu vou falar com os rapazinhos que ficam nos barquinhos aqui da frente e ver se eu consigo. Tá, tá ótimo então. Tá, Mário. Beijo. Tchau. Adoro ele. Moço. Moço. Tudo bom? Vem cá, se eu te der um dinheirinho, você não me leva naquele navio ali, não? Na verdade, na verdade, a gente também tem muita paranoia com essa história de que Búzios, todo mundo se azara, gataria, né? Todo mundo consegue pegar alguém, arruma um grande amor. Isso também não é assim, também não. Entendeu? Também tem muita mentira em cima disso. Sabe? Eu conheço várias pessoas que não pegam ninguém, que não ficam com ninguém lá também. Não acontece nada, não rola nada. Comigo, não é que comigo também não aconteça. Comigo, às vezes, entendeu? Ai, 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 tudo bom, gente? Tô aqui em Búzios. Maravilhosa. Adoro lugar de praia, adoro. Hoje eu aluguei um bar, fiquei de longe aqui pra poder ficar olhando o povo, porque eu gosto de olhar, mas não gosto de ser olhada, né? Mas eu adoro praia, que eu jogo uma pasta d'água na cara, boto óculos grande, que aí eu imprimo o quê? Imprimo uma pessoa que se liga em beleza, né? Que se liga na saúde, mas não é nada disso. Na verdade, tô a fim de me esconder, porque Búzios tem uma fama de ter só gente bonita, né? Maravilhosa. E tem mesmo, né? Se você andar, as pessoas são maravilhosas. Desde Brigitte Bardot, né? Essa vaca veio aqui, aí emplacou isso, né? A gente não consegue alcançar, né? A beleza daqui. Então eu fiquei aqui escondidinha no meu barquinho, porque eu não tô afim de destoar. Eu fiquei de longe aqui olhando. Esses dias, eu tava parada ali na praia, aí veio e chamei o cara do mate. Porque o cara do mate é fake, nem eu. Aí eu não fiquei intimidada, né? Chamei pra casa. Só que junto com o cara do mate, veio um cardume de surfistas maravilhosos. Aí eu fiquei desesperada. Eu tava paradinha assim, ó, quietinha. Eu fiquei intacta. Porque o meu raciocínio foi o seguinte, o que tava visto, tava visto. A gente não podia olhar mais nada. Pra pegar o dinheiro, ó, quase que eu virei contorcionista. Tinha uns surfistas aqui atrás. Eu tava dizendo, se alguém falasse alguma coisa comigo, eu virava a cabeça que nem exorcista. Mas eu não me mexia. Eu fiquei imóvel. Muito doida. Amo Búzios. Quem passa uns dias em Búzios compreende por quê. No mar, nas praias ou na cidade, a atmosfera perpassa algo de místico, respira-se uma doce e feliz tranquilidade, faz-se as pazes com o espírito e com o mundo. Mas Búzios é assim mesmo, sabia, gente? Búzios é, ó, tranquilinho. Como é que é? Dá pra liberar aí? Dá pra andar com esse carro aí não, palhaço? Hein, amigo? Como é que é? Não tem vaga nessa merda, não? Como é que vai fazer? Não tem vaga agora nessa porra de essa Búzios? Porra, gente, tá sacanagem não, sabia? Eu não vou acabar com essa merda de passar palhaçada de vir pra Búzios. Cara, que Búzios. É tudo ao contrário. Entendeu? Búzios, você sai de casa, você tá num restaurante aqui nessa Rua das Pé, nessa merda aqui, entendeu? Você tem que sair da praia 4 horas da tarde. Entendeu? Porque aqui é tudo ao contrário. O fuso aqui é outro. Entendeu? Aí você sai da praia 4 horas da tarde, o que que acontece? Até vocês chegarem em casa, até você botar essa gestora pra tomar banho, que ali em casa são 700 pessoas, né? Que nego aqui, a gente é 700 pessoas numa mesma casa, no mesmo cômodo, né? Até botar todo mundo pra tomar banho, que essas porra demoram pra tomar banho, demoram pra tudo, né? Já são o que, ó? Já são botar aí umas 6 horas da tarde, né? Aí até sair de casa, até chegar aqui, até achar estacionamento nessa merda aqui, já bota aí umas 7 horas da noite, né? Aí você desce, você vai caminhar nessa rua das pedras, vai andando lá pra trás, até você achar um restaurante que te apetece, liberou aí, ó, palhado? Até você achar um restaurante que te apetece, entendeu? Um restaurante que te apetece, apetece todo mundo. Conclusão, o restaurante tá lotado, né? Aí até você entrar no restaurante, conseguir uma mesa, botar aí umas 10 horas, 11 horas da noite, né? Vamos botar aí umas 11 horas da noite, né? Aí até você chegar nas 11 horas da noite, até você pedir comida, pedir bebida, pedir a porra toda, que demora pra ver essas porra, entendeu? Conclusão, quando você acaba de comer bebê, já bota aí umas 4 horas da manhã, eu já tô nervoso, entendeu? Aí a gente tá acabado, pegar o estacionamento, apagar o estacionamento, aí pó tempo, aí chega na porra da casa que alugou, entendeu? Vai fazer o quê? Vai dormir? Eu não vou dormir, cara, porque eu sou angustiado, sou angustiado, eu vivo de onseolítico, eu tô abaixo do onseolítico, entendeu? Eu ando angustiado. Só tem uma coisa que me pira em busca, que é o seguinte, lá tem muita gente bonita, muita coisa que fazia, muito restaurante, muito bar, muita praia, e aí o que acontece, a cidade fica lotada, mas assim, estacionamento e supermercado, se você for contar mesmo assim, contando assim, incluindo quitanda, né? Só tem 4. Aí o que acontece, você tá em casa, quer comprar 1 litro de leite, aí você vai chegar lá no supermercado, só tem 1 litro de leite. Aí como é que você faz? Com aquela galera toda. Gente, o negócio é o seguinte, eu vim aqui pra Búzio, me falaram que Búzio é paradisíaco, é maravilhoso, eu tô aqui há 2 dias já, podre, lotado esse lugar, um lugar que cabe 200 pessoas, tem 200 mil, as praias tão tudo lotadas aqui, você vê o urubu, você vai ter que querer dar um mergulho, você dá com a cabeça num barco ali, ó, é uma palhaçada isso aqui, essa rua das pedras lotada também, eu tô aqui que eu tô atrás de um ovo, acabou ovo. Como é que pode não ter ovo no lugar, gente? Você tá entendendo a loucura desse lugar? Eu já fui aqui a Cabo Frio, já fui a Raul, já fui a tudo, não tem, o cara me falou que agora, que num raio de 500 mil quilômetros, não vai ter ovo. Concursão, eu tô pensando, é Niterói, copa ovo. Vou fazer o que em búzio, eu prefiro ficar em casa, eu vou na minha novela, eu fico nervosa nesse lugar, entendeu? Pra mim não dá, eu não caio nessa água, eu não pula, eu tenho medo de bicho, entendeu? Eu não ando nessa rua das pedras, eu não subo pedras, não faz nada de, eu tô velha. Eu quero ficar em casa, eu vim aqui por causa das crianças, mas as crianças já sumiram, não sei cadê mais ninguém, eu tô desesperada atrás do meu ovo. Eu quero ovo, eu gosto de ter ovo na geladeira, porque às vezes eu quero fritar o negócio, é uma milanesa, é um leite, é uma coisa que eu faço que eu quero, preciso do ovo. Não tem ovo, acabou o ovo, concursou, eu vou embora, eu vou pra Niterói, vou fazer outra coisa.